O Flamengo anunciou a contratação e o retorno do atacante Michael, e no vídeo de hoje vamos falar bastante sobre o seu estilo de jogo, suas características, onde ele evoluiu atuando pelo Al-Rilau e como ele pode contribuir jogando pelo Flamengo de Tite. Bom, então a gente começa aqui vendo um aspecto importante do jogo do Michael, que é essa velocidade, essa capacidade que ele tem de acelerar pelos lados do campo e ganhar linha de fundo, isso é uma opção de profundidade muito importante, mas para ganhar essa linha de fundo, muitas vezes a gente vai ver utilizando o recurso dos controles orientados, que vão auxiliar ele a bater o defensor já logo nesse primeiro contato com a bola, para logo na sequência ele criar uma chance para a sua equipe. E sendo essa opção de profundidade pelos lados do campo, ele vai ser uma via muito importante para cruzamentos, criando chances claras com cruzamentos. E aqui até uma sequência de bola parada, novamente o recurso do controle orientado para o reajuste corporal e para a velocidade da execução do cruzamento, que vai logo na sequência criar uma chance clara de gol. Então aqui demonstrando até ambidestria, porque ele controla duas vezes inclusive com o pé direito, traz para a esquerda, má angulação do lateral, do defensor, a defesa inclusive está mal postada, porque a execução dos movimentos dele foram muito rápidas, essa agilidade, essa velocidade que ele tem na hora de executar jogadas é bem importante, e ele vai buscar aqui a assistência na segunda trave, com o pé não dominante, ou seja, demonstrando uma certa ambidestria. E outro recurso técnico que ele também tem é essa boa capacidade que ele tem de conduzir próximo do pé, ou seja, de esconder muito bem a bola. É um cara difícil de ser desarmado já tendo a bola sob o controle. E aí a partir disso muitas vezes vai gerar que ele atraia defensores próximos dele, né? E isso possa gerar espaços no campo que possam ser importantes para a sua equipe, né? Que jogando inclusive de pé trocado, justamente nesse sentido, é ele tendo também a visão de jogo para poder encontrar um companheiro na frontal da área, e ele criar uma situação clara de gol, né? Até porque jogar de pé trocado gera muitas possibilidades, né? Para o Michael ou para quem joga realmente pé trocado, justamente porque ele vai buscar um cruzamento com o pé não dominante, com o pé esquerdo, vai buscar um passo um pouco mais por dentro, ou vai buscar o corte, como é nesse caso aqui, nesse exemplo, né? Então jogar de pé trocado vai gerar muitas possibilidades nesse sentido. Então novamente aqui a gente vai ver, já no primeiro controle, ele quase batendo aqui o defensor, ele inclusive na sequência poderia ter buscado a finalização rapidamente, mas ele vai dar um toquinho a mais que vai permitir que a defesa consiga se recuperar, né? No lance ele acabe não marcando o gol, né? Mas em sentido de criação de jogadas, outra coisa importante no jogo do Michael é muitas vezes explorar, muitas vezes esses espaços nas costas da defesa. Então a gente viu ele jogando um pouco mais por dentro, e aqui ele partindo por fora, mas novamente buscando o passe, né? Nas costas da defesa, um passe que vai ser importante na criação de jogadas. Ele também criando jogadas, é importante muitas vezes nesse penúltimo passe. Então aqui ele aparecendo até na entrelinha, né? Algo que não é tão comum assim, mas importante numa pré-assistência, né? Que muitas vezes não entra naqueles dados mais conhecidos de assistências de jogadores, então novamente aqui está numa situação de transição, ele aparecendo nesse sentido. Então é um cara também muito constante dentro do campo, então é um cara que se movimenta constantemente, a gente percebe aqui ele cortando o campo, né? Partindo aberto lá da esquerda, para aparecer na meia-direita ali já dentro da área, para poder finalizar, né? E essa hiperatividade dele a gente pode perceber até mesmo quando o time não tem a bola. Então ele buscou o desarme aqui, é um ativo em pressão, importante inclusive pensando no Flamengo, que é um time que busca muito pressionar e atacar logo diretamente depois da recuperação. Então ele é um cara que aparece muito nesse sentido, é um cara ativo, né? Sem a bola e sem a bola também ele vai ser importante sendo uma ameaça de profundidade, né? Nas costas da defesa, se desmarcando nas costas da defesa. E aí novamente, ele sendo um cara muito importante na vitória pessoal, vai muitas vezes conseguir trazer para o pé forte dele na hora de marcar gols, né? E quando a gente fala em marcar gols, algo interessante, né? Um aspecto interessante dos gols, dos muitos gols que ele marcou pelo Al-Rilau, é muitas vezes ele aparecendo na segunda trave, quando jogando aberto pelo lado direito. Então aqui a gente vai ver ele marcando um gol com o pé esquerdo, né? Ele vai conseguir driblar o goleiro antes de finalizar, mas muitas vezes também aparecendo dentro da área, apesar da estatura, né? Para explorar essa segunda trave com cruzamentos. Então é um cara que consegue demonstrar essa capacidade, essa leitura dentro da área, para finalizar dentro da pequena área.